E aí, pessoal! Aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Filhas de Youtubers no Rumo à Fama, aqui no The Sims 4. Yes! A Úrsula conseguiu finalmente atingir o nível 7 na habilidade de interpretação e conseguimos completar mais um objetivo da nossa aspiração de nível 2! Parabéns! Parabéns, filhotinha! Mamãe fica muito feliz por você! Vai lá, ó, conversar com o seu papito que já invadiu a nossa casa, porque nós estamos continuando o jogo de onde nós paramos. E o que é que apareceu aqui para a Ju? Vamos dar uma olhada. Deixa eu colocar aqui, ó, no inventário de vídeos. E vamos, então, adicionar efeitos. E parece, galera, que ela também chegou ao nível 5 de produção de mídia. Yes! Será que desbloqueamos mais algumas coisas por aqui? Os efeitos foram adicionados com sucesso! E agora nós precisamos editar o vídeo e torcer, né, para que seja um vídeo incrível e a Júlia ganhe mais oportunidades. E eu estava vendo que a Vitória está novamente inspirada. Será que significa que podemos adicionar mais impressões? E o que é que vai acontecer quando o nosso quadro estiver cheio? Eu estou super curiosa para descobrir. Depois vamos fazer uma pintura clássica grande, aproveitando a inspiração dela, para irmos evoluindo também na habilidade e no trabalho de estilista. Olha, gente! Olha! Ela está adicionando novas cartelas de cores! E post-its! Olha que legal! O que será que vai aparecer por aqui? Hã? Ué? Só aqui uns tecidos? Que coisa de oide! E agora ela ficou brincalhona! Já aqui na Luluca, gente, deixa eu colocar aqui, ó, para remixar a faixa dessa vez. Kit de bateria. Ok! Acho que é ok! E vamos colocar sintetizadores. Geralmente sintetizadores é algo que costuma dar certo, né? A Vitória está aqui, ó, brincalhona. E será que a Júlia já terminou de editar o vídeo? Não, ainda não. Mas a Luluca também conquistou o nível 5 em produção de mídia! E olhem, galera! Mais opções apareceram aqui para a gente. Vou colocar para gravar a faixa e novamente utilizar uma sugestão que vocês deixaram para mim nos comentários. O nome da música será Cheguei, Me Nota! Por isso que eu adoro que todos vocês enviem sugestões de nomes de músicas e nomes de vídeos para ter a participação dos inscritos também. Vamos colocar aqui Luluca Dreams. E vamos colocar aqui também Fama. E torcer para ter ficado bom, né, galera? Olha a quantidade de músicas que ela já tem por aqui. E eu nunca sei... Uau! Incrível! Ai, não temos mais espaço no Simify. Poxa vida! Deixa eu colocar aqui também, ó, para ela adicionar história no seu Instagram. E eu quero aproveitar e ligar... Deixa eu ver aqui, não é conferir. Onde é que eu falo aqui, gente? Entrar em contato com a açãozinho. Porque até agora, né, nenhuma outra gravadora entrou em contato com a gente. Tipo assim, uma gravadora um pouquinho melhor. Deixa eu também colocar aqui a Vitória, ó, para adicionar status nas mídias sociais. E também para adicionar aqui a história no seu Instagram. Status com a açãozinho. Até agora, a Luluca lançou um total de 11 faixas. Ela tem 3 dias para terminar uma nova música. E se não houver, o contrato será cancelado. Poxa vida, hein, gente? Que pressão! Então, fala sério. Deixa eu ver aqui. O teste da Úrsula começará em uma hora! Yes! Ok. E a Júlia ainda não terminou a edição de vídeo? Enquanto o teste da Úrsula não começa, galera... Ah, eu acho que ela está vindo recolher mais louça suja. E a Júlia está cada vez mais monopolizando todos os drones da casa. Fala sério. Deixa eu colocar aqui também, ó. A Vitória que está precisando muito de pontos de fama. Vou botar aqui para iniciar a transmissão. E vou botar aqui para... Eu acho que é na carreira. Escrever em um blog de moda. E também enviar artigo e fama. E eu vou botar a Úrsula, que eu acho que ela largou a louça lá embaixo. Ou deve ter colocado sei lá onde, né, galera? Ela está tão magrinha. Não sei o que foi que houve com a minha filha. Será que é muito estresse pelo trabalho? Para nós podermos colocar aqui, ó. Vamos acionar também uma história. E olhem, gente, contatar a agência de relações públicas. Que foi uma das opções que liberou para a gente. Aí eu preciso mostrar uma coisa muito engraçada da Luluca para vocês, gente. A Luluca tem amizade com a privada. Não sei se eu posso com um negócio desses. Tá, espera lá. Olha só. Conseguimos... Ai, meu Deus. Estamos com mais de 7 mil aqui, ó. Seguidores. Deixa eu colocar aqui a Júlia. Ai, gente. Contratar a agência de relações públicas. Pedir história boa. Pedir história ruim. E entrar na lista de convidados de uma celebridade. Vamos pedir uma história boa para ganhar famosidade. E vamos colocar aqui, ó. Para nós enviarmos o nosso vídeo. Ai, eu nem vi qual era a qualidade dele. Deixa eu ver. Ele ficou ótimo. Isso é muito bom. E deixa eu ler aqui, porque eu fico muito doida com muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Uma imagem de sucesso enviada para o vácuo na web. Quem poderia pedir mais do que isso? Ursula ganhou só 12 seguidores. Não, pera lá. Isso aqui é de adicionar a história no seu Instagram. Aqui. Tudo certo, Ursula? Acabamos de inventar uma falsa história positiva a seu respeito. Desde quando a gente precisa de uma falsa história sobre a minha filha? E os Sims estão acreditando em tudo. Sua reputação vai melhorar imediatamente. Deixa eu ver aqui, gente. Como é que ficou a reputação dela. Olhem só. Vamos vir aqui na simologia. E eu não notei diferença, não. Porque tem meninas... Olhem só que tem reputações... Ela tem reputação neutra. A reputação dela um dia foi boa. Que tem reputação melhor do que a gente. Olha só. A Júlia. Olha só, gente. A Júlia tem uma reputação ótima. Isso é maravilhoso. E olha só. Eu acho que a Ursula está indo para o teste. Então, quando ela voltar para o teste... Eu não sei por que ela ainda está com essa roupa aqui de banho, gente. Sendo que está frio. Que coisa mais bugada no jogo. Daí eu vou colocar para inserir ela na lista de celebridades. O vídeo foi enviado. Isso é ótimo. A Vitória também está aqui, né? Se matando para conseguir mais pontinhos de fama. E a Luluca... Deixa eu ver. Eu acho que ela tinha vindo aqui conversar com a Júlia. Vamos ver se ela já pode lançar a música dela. Ai, ainda não. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar a Ursula voltar do teste dela. Para descobrir se ela conseguiu o teste. Para daí nós aproveitarmos a nossa famosidade lá na calçada da fama. E, gente, olha o absurdo da situação. Estava eu aqui desenvolvendo as habilidades de Júlia Mine Girl. Quando ela recebeu uma ligação. Nada mais, nada menos. Do Papai Noel. Convidando ela para se tornar uma agente secreta. Gente, desde quando? O Papai Noel é um agente secreto. Nós nunca iríamos adivinhar uma coisa dessas. Por mais que a proposta seja tentadora. Afinal, ela ingressaria na carreira no nível 5. Nós queremos Júlia como youtuber. A youtuber mais famosa de todas. Então, eu recusei a oferta. Yay! A Ursula passou no teste. Mais um teste concluído. E você se saiu muito bem. O show urbano está fazendo muito sucesso agora. Melhore o ritmo de suas piadas. E prepare seu visual marcante. Se você se sair bem nesse trabalho. Talvez a gente consiga começar a cobrar pelos seus retratos autografados. Gente, que coisa mais sensacional. Vocês inclusive me pediram, né? Para que a gente trocasse o cabelo da Ursula de conteúdo personalizado. Para quando ela fosse fazer os comerciais. Para nós vermos de fato, né? O cabelo e a maquiagem. Deixa eu colocar então aqui, ó. Não podemos! Já contatamos a agência recentemente. Tá bom. Já aprendemos mais uma coisa por aqui. Ok. E a Vitória? Ela tem ficado cotidianamente inspirada por ficar usando o computador. E apareceram essas duas novas opções aqui para a gente. Olhem só. Nós podemos personalizar o quadro e planejar trajes, gente. Plano de fundo preto. Acho que fica até mais destacado. Vocês podem ver que dá essas chuvinhas, né? De fogos de artifício quando isso acontece. E o planejar trajes é que eu não tenho a mínima ideia. Será que a gente vai para o Cass quando ela coloca essa opção? Pelo visto, sim. É como se fosse uma espécie, eu acho que, de armário do jogo para nós planejarmos novos looks para as meninas. Vamos, então, aproveitar que são quase 11 horas, né? E colocar aqui para viajar com o nosso quarteto fantástico para Hollywood Sim, na Calçada da Fama, e ver se vai dar certo das meninas, né? Serem, digamos que, abordadas por fãs. Eu sei que existem outros lotes para nós visitarmos que nós ainda não fomos, mas o estúdio da RPB fica do lado da Calçada da Fama e é um dos points da cidade. Então, vamos para lá. E aproveitem a tela de load e já deixem muito like no vídeo. Se inscrevam no canal, se não forem inscritos. Me sigam no Instagram para não perderem as novidades. Participem do grupo do Discord, o link está na descrição. E hoje é o último dia para vocês participarem do sorteio do jogo do The Sims 4 Rumo à Fama. Procurem aqui no canal o vídeo que eu falo sobre o sorteio e boa sorte para vocês. Chegamos, galera! E Kevin Brevan está novamente aqui. Se vocês não conhecem, Kevin Brevan tem um canal fantástico de The Sims com muitas histórias. Vocês precisam conferir. E ele agora está loiro, gente. Ele tingiu o cabelo, mas aqui no jogo ele ainda está com o seu visual mais antigo. E como assim está fechado a boate? Ah, é claro que para elas não. Ursula, dá licença. Você pode trocar a roupa, por favor, que está pagando o mico saindo assim pela rua? Ou é isso mesmo que você quer, minha filha? Chamar a atenção. Vamos pelo menos colocar uma roupa um pouquinho mais luxuosa nela, né? E, gente, tem uma pessoa nova que chegou aqui. Easy Fabulos. Eu não sei quem ele é, mas ele tem cabelo rosa. E ele combina com a Vitória. Vamos fazer uma apresentação amigável. Que legal, já tem essa opção assim de apresentação amigável. Gente, show de bola para vocês que estão aí, né? Pedindo por mais pretendentes para as nossas meninas. Quem sabe a Vitória consegue chamar a atenção dele. Vamos colocar para entrevistar o Easy. Vamos, deixa eu ver, descrever uma ideia nova. Vamos discutir o traje. E não tem aqui opções para nós ganharmos mais pontos de famosidade. Não tem nada aqui com estrelinha que a gente possa fazer. Se bem que ela está ganhando, galera. Ela está ganhando e está transmitindo tudo ao vivo. Vamos ver aqui, ó. Vamos compartilhar ideias. Ele está super empolgado. E está sendo fácil aqui, né? Conseguir pontinhos de amizade com ele. Vamos conhecê-lo. E deixa eu ver o que mais que nós temos que fazer. Vamos fazer um elogio sincero. E a Ursula, ó. Eu estava dando uma olhada. Ela precisa desenvolver a habilidade de comédia. Então, eu vou vir aqui no microfone. E eu vou colocar para contar piadas. Por que é que nós não podemos apresentar quadro? Porque os quadros precisam ser escritos. E as serenatas só podem ser feitas com pessoas por perto. Então, vamos colocar aqui contar piada para já ajudar a desenvolver a habilidade dela. E os dois vieram aqui se sentar, gente. Vou trazer aqui, ó. Eita, Giovana. Cliquei no lugar errado. Mas já estamos sabendo que... O quê? Hoje? É sexta-feira? É dia do show de talentos? Ai, mas da outra vez o show foi tão foen, né? Que eu não vou ir lá, não. E amanhã parece que é véspera de ano novo, galera. Vou pegar aqui a Júlia, ó. Vou ligar este drone aqui também para fazer transmissões. E vamos ver se nós temos mais alguém famoso por aqui. Meu Deus do céu, que eu estou chocada com uma coisa dessas. Quem aqui se lembra de Vitória Charming? Aquela menina esnobe, materialista. Gente, ela é uma das rivais das meninas que ela veio se comunar com aquela Juliana maledeta para tentar tirar os holofotes das nossas meninas. E ela está aqui conversando com a Úrsula e envenenando ela, gente. Ela está tentando roubar a Úrsula das nossas amigas. Não é possível um negócio desses. E quem é esse cara? Aditya Srivrasta. Ele é astro mundial? Que coisa mais fenomenal! E eu acho que ele estava dando uma cantada na Úrsula. Será que não estava? Vou o quê? Eu vou dar um autógrafo para ele? É isso mesmo? Apareceu essa opção para mim? Eu preciso ver um negócio desses! Meu Deus, o nosso primeiro autógrafo! Que coisa mais sensacional! E deixa eu ver. Vou colocar aqui para tentar fazer uma apresentação. Porque já que ele é um astro mundial, é muito bom a gente fazer amizades com pessoas tão famosas assim, né, gente? Será que ele vai cair aí na nossa lábia? E vai dar um pouco de atenção para a gente? Só está faltando encontrar um par romântico agora para a Luluca! Deu certo! Com quem é que vocês tipam ela, galera? Digam para mim aí nos comentários! Eu trouxe todas as meninas para cá por conta dos fãs e dos paparazzi. E eu quero ver se por acaso alguém vai vir tirar foto com a gente ou pedir autógrafo! Será? Será? E vocês acham que Reginaldo se daria bem com o Luluca? Digam para mim aí nos comentários! A Úrsula estava tirando uma selfie ali com o Reginaldo de fundo. Vou ver aqui se a Júlia também pode dar um autógrafo. Essa daqui é uma paparazzi, gente! Ameaçar paparazzi! Gesticular loucamente para paparazzi! Meu Deus, gente! Vamos ver o que é que vai acontecer com essa interação! Preciso saber! E esse daqui é um fã! Vamos ver, ó! Podemos dar um autógrafo para ele também! Ai, quero muito ver isso! Eu acho que ela está braba! Porque esse cara está tentando atrair a atenção para si! Será que esse daqui, ó, o Nelson, vai querer um autógrafo da Júlia? Gente, que coisa mais sensacional! A Luluca também pode dar autógrafos! Vamos tentar dar autógrafo para a Josefa! Vou colocar aqui, ó, para dar autógrafo para ela, para as meninas curtirem o seu momentinho de fama! Uau! Que episódio mais sensacional! E se vocês tiverem gostado, vocês já sabem o que fazer, né, galera? Deixar muito like, se inscrever no canal e colocarem aí um emoji secreto de caneta ou de papel, por conta desses todos autógrafos que as meninas já começaram a dar para a sua legião de fãs, que começou a se formar muito show! E deixem sugestões e ideias do que é que vocês querem ver por aqui! Hoje eu vou ficando por aqui! Um grande beijo, like, favorito sempre! E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau!